As empresas de aplicativos e o governo federal vão criar um plano de ação em 90 dias para garantir uma maior proteção nos deslocamentos da população LGBTQIA+. A iniciativa marcou o Dia Internacional de Orgulho desse público. Para marcar o Dia Internacional de Orgulho LGBTQIA+, o governo federal lançou uma série de iniciativas visando a proteção desse público. Como parte do evento, o Palácio do Planalto foi iluminado com as cores que representam a causa. Outra iniciativa foi a assinatura de isso entre governo federal e empresas de transporte por aplicativo, como a Uber, Buser e a 99. Essas empresas se comprometem a manter um ambiente seguro para os viajantes e fornecer meios de denúncias de casos de violência ou preconceito. Uma forma concreta de promover os direitos das pessoas LGBTQIA+, construirmos um país mais inclusivo e esse é um desafio de todos nós. Ambiente hostil foi tudo que o Júlio encontrou ao realizar uma viagem em ônibus por aplicativo entre Brasília e São Paulo. Eu coloquei todas as minhas coisas na mala e coloquei embaixo do ônibus. E aí quando eu percebi, já estava lá embaixo, eu solicitei a primeira vez para o motorista, ele falou que não ia abrir. Solicitei a segunda vez, ele falou que não ia abrir. Aí foi quando a gente teve que parar às 4 horas da manhã na Polícia Rodoviária Federal para que eles abrissem para que eu tomasse os meus medicamentos. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Segundo dados do Observatório de Mortes Violentas contra LGBT e Mais, 273 pessoas deste público foram assassinadas no Brasil no ano passado. Visibilizar aquilo que somos é visibilizar a nossa existência, mas sobretudo ter possibilidade de participar da organização político-institucional do nosso país.